Nd Notícias de volta e de volta com boa notícia para os micro e pequenos empreendedores aqui de Santa Catarina. O SEBRAE e o BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, renovaram hoje um convênio garantindo crédito para esse setor. A reportagem é do Felipe Croix. Vamos ver? O convênio, que começou em 2018, foi renovado nesta segunda-feira na sede do BRDE, no centro de Florianópolis. Com a participação de diversas autoridades no ato de assinatura, o presidente do banco destaca que todos os empresários interessados poderão solicitar acesso ao crédito. Ele pode procurar diretamente do SEBRAE, mas também pode procurar as cooperativas de crédito, que são nossas parceiras, através das quais a gente opera em todo o estado de Santa Catarina. Segundo o SEBRAE, um dos maiores problemas dos micro e pequenos empreendedores aqui em Santa Catarina e também em todo o Brasil é ter acesso ao crédito porque não tem garantias. Por isso, por meio do fundo de aval para as micro e pequenas empresas, nesse convênio firmado entre o SEBRAE e o BRDE, a garantia vem por meio desses 3,6 milhões de reais. E o crédito pode ser 12 vezes maior do que isso, ultrapassando os 40 milhões para os três estados do Sul. O presidente do SEBRAE nacional, Décio Lima, destacou que o objetivo é que esse dinheiro seja investido de forma assertiva. Quando ele pega o crédito, o SEBRAE faz todo um procedimento para que ele tenha garantia de bem usar o dinheiro, oferecer o crédito, mas ao mesmo tempo oferecer as condições para que o dinheiro seja bem aplicado, com segurança, para que o negócio dele possa alcançar escala. Desde 1995, quando foi criado o Fundo Garantidor, foram mais de 600 mil empresas beneficiadas. O superintendente do SEBRAE, em Santa Catarina, comemorou a renovação. E esse convênio que vai ser assinado vai ser através do FAMP, o Fundo Garantidor de Crédito do SEBRAE, que vai poder alavancar até 40 milhões de operações financeiras com as pequenas empresas em Santa Catarina. Então, com certeza, isso vai ajudar muito os pequenos negócios a acessarem o crédito, principalmente no momento desse.